Eu sei. Vestibular, livros, páginas, mais páginas e páginas. Solta a vinheta. E é sempre assim, pessoal. Todo ano a professora chega pra você e fala, se prepara pra o vestibular. E a gente tá falando exatamente da professora de literatura. E ela vai vir com um velho e bom argumento, fujam do resumo, leiam a obra completa. E a gente sabe que a obra completa, às vezes, não vai muito bem pro gênero literário que o jovem, o adolescente gosta de ler. A gente tem que combinar que José de Alencar, apesar de ser o clássico da literatura brasileira, não é lá bem fácil, ou saboroso, ou mesmo essa de Queiroz. Aquela volta imensa que ele dá no Cidade e as Serras. Por isso, a gente traz até você um jeito muito mais legal, muito mais saboroso de conhecer essa literatura completa, que é o audiolivro. É lógico, você tá no canal de audiolivro, a gente vai falar de audiolivro, né? Tá meio na lógica. O que são esses audiolivros? É, exatamente isso. Assim, a gente pega o clássico, a gente traz a melhor forma, com o melhor narrador, pra que você escute e saboreie de verdade uma boa literatura. E a gente tá falando daqueles temas que todo ano caem no vestibular. Então, se você tá aí, atrasado, tendo que ler um monte de livro pra poder logo prestar a primeira e a segunda fase do vestibular, a gente traz até você o Curtiço, de Aloysio Azevedo, isso mesmo. Então, a gente traz pra você a obra completa, na íntegra, e de uma forma bem saborosa. O livro é narrado pra tentar pintar aquela Rio de Janeiro, né? Aquela Rio de Janeiro do século XIX, todo aquele entremeio do que seria a sociedade, a formação da sociedade pós-república no Brasil. É contado de uma forma bem divertida, também sem esquecer os encalços, ou seja, as tramas envolvendo as personagens. Iracema, de José de Alencar. E a gente tá falando da obra que vai dar mística da criação da América, sobre a lenda da Índia Iracema. É, a Índia dos Lábios, famosa Índia dos Lábios de Mel, que é, pessoal, fujam exatamente daquelas tentativas cinematográficas de péssima qualidade que tentaram realizar no tempo aí. A obra completa traz um peso importante na literatura clássica, e ela também tem um peso muito relevante dentro do vestibular. E pra quem não leu A Cidade e as Serras, também em audiolivro. É bem bacana, é um livro narrado na sua forma minuciosa, tem uma trilha pra poder acompanhar toda a trajetória do personagem que vai descobrir na vida do campo, uma vida mais simples, na natureza, vai ter essa dicotomia de comparar a cidade, a serra, ou seja, a serra portuguesa, o que é uma vida de um cara que é extremamente urbano, ter que se entregar novamente à vida do campo. Tá aí, quase o primeiro livro que fala de ecologia, fala do meio ambiente, é, do português, é essa de Queiroz. E pra você aí, que tá prestando vestibular, não só na Fulvestre, mas na Unicamp e outros estados, de vez em quando você vai encontrar temas diferentes, né? A gente tá falando do clássico Macunaíma, de Mário de Andrade, a gente tá falando da peça teatral, a gente fez uma peça teatral aqui, que é O Juiz de Paz da Roça, de Martins Pena. A gente fez toda uma montagem pra parecer uma radionovela. Então, é isso, assim, na Toca Livros a gente faz de uma forma divertida pra que você adentre aos clássicos. E entre esses outros áudios, livros, não deixe também de escutar alguns clássicos, como Renações de Narizinhos, sim, a obra máxima de Monteiro Lobato, que vai dar origem ao Sítio do Picapau Amarelo. Também, O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Novamente, uma peça teatral que a gente trouxe um elenco de teatro aqui pra narrar numa forma de radionovela, com trilha, com ambientação. Então, é muito divertido ouvir audiolivros na Toca Livros. É, até rimou aí pra parecer bem babaca. A lista completa de audiolivros estão aqui embaixo, que é só dar uma clicada pra você ter um pouquinho da amostra e poder resgatar no Play da Toca Livros, ou seja, no aplicativo da Toca Livros, pra ouvir a obra na íntegra, completo, exatamente naqueles detalhes que vai cair no vestibular. E pra você, vestibulando, qual faculdade você tá prestando aí pra esse ano? É, comente aqui embaixo, diga o nome da sua faculdade, qual curso que você tá prestando e qual livro você gostaria de ouvir em audiolivro. Que aí a gente vai dar aí pra você sete dias grátis pra ouvir esse tema. Gostou? Então, cê sabe, né? Dá um like no canal, compartilha com os amigos, bate nessa sineta pra mais informações e bem-vindo ao vestibular com a Toca Livros. E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma pra ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos!